Faz o coração, faz o coração Porque meu 10 é a mudança do povão Quem vai ganhar é Binho, meu irmão Pega o dinheiro deles e bota no amarelão Faz o coração, faz o coração Porque meu 10 é a mudança do povão Quem vai ganhar é Binho, meu irmão Pega o dinheiro deles e bota no amarelão Arrocha, meu prefeito Dá-lhe Binho, dá-lhe Felinho Dá-lhe 10, dá-lhe Amarelão É a mudança, é Binho e Felinho, é 10 Faz o coração, faz o coração Porque meu 10 é a mudança do povão Quem vai ganhar é Binho, meu irmão Pega o dinheiro deles e bota no amarelão Arrocha, meu prefeito Dá-lhe Binho, dá-lhe 10, dá-lhe Nação Amarela Arrocha Do lado de lá o desespero já bateu Do lado de cá nós já sabe quem ganhou Do lado de lá tão tudo correndo deu A voz do povo é a voz de Deus Ah, 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 ah Oh gente, pega o dinheiro deles, pega o que ente Pega o que entra, pode pegar, vocês pega E volta em Binho, volta no Bob Esponja Dá-lhe 10 Joga a mão pra cima e bate na palma da mão nação amarela Do lado de lá o desespero já bateu Do lado de cá nós já sabe quem ganhou Do lado de lá tão tudo correndo teu A voz do povo é a voz de Deus Faz o coração, faz o coração Porque meu 10 é a mudança do povão Quem vai ganhar é bem o meu irmão Pega o dinheiro dele sem botar no amarelão Faz o coração, faz o coração Porque meu 10 é a mudança do povão Quem vai ganhar é bem o meu irmão Pega o dinheiro dele sem botar no amarelão Ei, Jogomão, tu vai levar lá para o do Bob Esponja Dá-lhe 10, dá-lhe pião Dá-lhe frio, é 10